Se eu vou ter uma cultura baseada em processos, onde as coisas vão acontecer de forma padrão, do jeito que eu quero, onde as coisas vão acontecer da maneira que eu acho ideal, isso tem que estar escrito. Não pode estar na cabeça. Agora veja bem, se o empresário quer que as pessoas sigam a risca aquelas regras que estão escritas, o regulamento que está escrito, os pops que está escrito, os processos que estão escritos, os checklists, os manuais, toda a documentação do protótipo de negócio, as pessoas têm que ter essa habilidade de ler e entender, interpretar, e o empresário tem que ter também. Mas a gente precisa parar de deduzir naquilo que a gente está lendo, parar de fazer a nossa interpretação e simplesmente começar a focar, interpretar de um jeito correto, ler aquilo que está lá, dar atenção daquilo, dar interesse, porque quando a gente não faz isso, a gente muitas vezes espanta o cliente, tenta vender coisa errada para ele, perde muita oportunidade.